Como foram seus primeiros dias de cursinho? Ainda consegue lembrar. Repare para o meu aluno da escola normal. O professor de literatura do cursinho era o mesmo professor de literatura da minha escola. Você deve reclamar nosso aluno. O nosso turco foi destruído. O aluno foi reclamado. Bem-vindo. Você foi reclamado. Um aluno foi reclamado. Eu moro com honra. O inimigo de destruído. Caralho. Eu nasci para ouvir um pagodinho aqui na live. Menos é mais a massa. Muito bom. F-Marina é uma criança. Essa é para sofrer. Mano, eu juro. Já achei que esse cara ia dar dois para sair, velho. O inimigo de destruído. O inimigo de destruído. Esse cara, ele tem sorte que ele é ruim. Ninguém em sã consciência ia pular para frente na ult do Balma, tipo. Oi, papi. É a Fiti. Como você está? Como foi seu dia? Beijinhos doces, Zaba. Ah, velho. Sacanagem, pô. Ninguém em sã consciência vai fazer isso, velho. Por que esse cara fez isso, cara? Olha só. Obrigado.